Nós vamos mostrar pra você agora uma clínica de LPO. Veja! Passa a acontecer, cada um do seu jeito. Vocês estão treinando, vocês estão se tornando, vocês estão pagando o preço. Umberto Filho, um grande abraço, parabéns aí pela clínica, viu? Conte sempre com o Esporte Campeão. Esporte Campeão. Oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.